Boa noite, Jesus! Dentro de alguns segundos, você já vai acompanhar a nossa oração da noite, onde vamos apresentar a Deus o nosso clamor, as nossas necessidades e as nossas urgências. Fique comigo até o final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Se tem alguma coisa ferindo o teu coração, machucando a tua alma, pode escrever nos comentários o seu pedido de oração, porque voluntários do mundo inteiro irão orar por você e pela sua causa. Sempre temos aqui à noite uma oração de proteção, uma oração de libertação e uma oração para que Deus conduza os nossos passos e abra os nossos caminhos. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever, ativar o sininho das notificações. É de graça, você não paga nada e você começa a participar cada vez mais da nossa família. E olha só, minha gratidão também a você, que sempre deixa o seu like, que sempre compartilha e leva esperança para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a oração de hoje abrirá portas na sua vida. E não se surpreenda se o seu milagre chegar mais rápido do que você imagina. Um grande abraço a você e vamos para o vídeo. Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Nós vamos participar da nossa oração da noite. E pela graça de Deus, você receberá a bênção que você procura. O que está afligindo o seu coração nessa noite? O que você tem passado? O que aconteceu durante o dia? Você tem aproveitado as suas noites, quando você deita na sua cama, para recapitular seu dia e conversar com o teu Criador e ajustar as coisas? Pedir perdão, se for o caso? Clamar a Deus pela vida de alguém que você encontrou, alguém que você se relaciona, algum familiar? Será que você tem alguma coisa ferindo o teu coração? Nós fazemos aqui a oração da noite, porque é a melhor forma de começar bem o dia do amanhã. Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Eu sou o pastor Ivan Saraiva e desenvolvo, junto com voluntários do mundo inteiro, um ministério, um movimento de oração intercessória e de pregação da Palavra de Deus. Todas as noites, você é minha convidada, meu convidado a refletir na Palavra de Deus. Eu sempre uso aqui a nova versão internacional, é uma versão atual, porém muito fiel aos textos originais, o hebraico e o grego, e você pode acompanhar. Eu vou ler com você e refletir em alguns poucos versos, mas vou colocar outros versos também na descrição aqui do vídeo, para você poder passar mais tempo em reflexão, para que você não precise, nesse momento, anotar nada e apenas se concentrar na mensagem da Palavra de Deus. Obrigado a você que está sempre aqui conosco, espero que você já esteja inscrito aqui no canal, porque você faz isso de maneira gratuita e toda vez que chega uma mensagem de Deus, uma mensagem do céu para você, o YouTube te avisa aí no celular. Então se inscreva, tem um botão para você se inscrever, ative o sininho aí das notificações, e será um prazer, uma honra ter a sua companhia aqui. Olha só, talvez você esteja muito enfraquecido. Na vida, a gente vai lutando, 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 mas a energia não é infinita, a energia vai acabando. A gente recupera quando dorme, né? Quando sai de férias, quando pisa na grama, quando tem contato com a natureza, quando brinca com o cachorrinho, quando recebe uma notícia, a gente renova as nossas energias. Mas a verdade é que a gente parece que tem cada vez menos vida. Eu não sei se você tem essa percepção, mas parece que a gente vai perdendo a felicidade à medida em que amadurece e envelhece. O que acontece? Por que a gente não tem vigor? Por que estamos tão exaustos? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Isaías, no capítulo 40, no verso 29 a 31, diz assim, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Na oração da noite de hoje eu quero conversar com você que está cansado, sobrecarregado, sem vigor. Você não tem mais energia e ânimo para nada. Até mesmo as coisas que você gostava de fazer, você não tem mais ânimo nenhum. Parece que as coisas estão perdendo a cor. Bom, a Bíblia diz que nesses momentos onde estamos esgotados, quando a gente já não tem mais energia para nada, esse é o ponto onde nós precisamos aprender a confiar em Deus. porque somente aqueles que confiam em Deus podem renovar as suas forças, revigorar o espírito. Até os jovens, a Bíblia diz, se cansam e ficam exaustos. Até os jovens tropeçam e caem. Mas Deus dá grande vigor. Deus renova as forças. Por isso, deposite agora, antes de dormir, a sua confiança em Deus. Sabe, se eu fosse você e eu estivesse extremamente extenuado e olha quantas vezes eu estou, você sabe como que eu faço? Eu digo assim, Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda. Sabe, a gente não precisa complicar a oração, o clamor. Senhor, me ajuda. Se você tem um pedido de oração, você pode deixar aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Você pode escrever. E o nosso código espiritual, a nossa chave espiritual, é você vai escrever de maneira tão bonita, profunda e simples. Mas você vai escrever aqui, Senhor, me ajuda. Deus sabe que tipo de ajuda você precisa. Quantas vezes eu tive que sentar no chuveiro para que meus filhos não vissem, para que ninguém soubesse. E enquanto a água do chuveiro caía em mim, eu sentado ali no boxe, chorava, sem que ninguém soubesse, a não ser Deus. Existem lágrimas que não escorrem pelo rosto. Algumas lágrimas escorrem só no coração. Algumas lágrimas são percebidas apenas por um travesseiro. Às vezes a gente chora na madrugada, enquanto todos dormem. não é fácil viver. Nós estamos sobrevivendo em um mundo mau e perverso. Parece que a nossa vida não faz muito sentido em alguns momentos. não sei se você já pensou em algum momento em desistir. Ou se você já pensou assim, era melhor eu não ter nascido. Mas saiba que esses pensamentos, eles vêm na mente de todos nós, não é só na sua. eu também já pensei em parar de viver. Eu também já vivi momentos tão escuros, tão tristes, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia como orar. E talvez você esteja se sentindo assim. É por isso que esse ministério existe. Porque quando você cai, existe aqui um exército de homens e mulheres que vão orar por você. E às vezes, alguém desse exército cai e precisa das orações dos outros soldados. Nessa igreja invisível aqui, nessa igreja virtual, a gente não abandona um soldado para trás. A gente não mata os feridos. Nós acolhemos. E talvez tudo o que você precisa seja de acolhimento. Acolhimento espiritual. Nós vamos orar por você. Já escreveu? Senhor, me ajuda. Já escreveu? Ivan, eu não posso escrever, não quero. tudo bem que a gente não consegue saber quem é você para orar. Mas pelo menos fale isso a Deus. Senhor, me ajuda. Olha o que o Salmo 34, 17 e 18 diz. Os justos clamam. O Senhor ouve e os livra de todas as tribulações. Quando você clama a Deus no meio das tuas lutas e tribulações, Ele ouve as suas orações. Ele está pronto para libertá-lo de todas as suas aflições. Confie que Ele está trabalhando agora, nesse momento, em teu favor. Confie. Diga isso para Deus, Senhor. Eu confio. O Senhor está agindo. Mesmo que você não possa ver. Ele age. Ele é o teu Criador. O Senhor está perto de todos aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que têm o espírito abatido. nos momentos de maior fraqueza e tristeza. Deus está especialmente próximo de você. Por isso, se for preciso chorar, chore. Mas saiba, vá ao lugar certo. Não adianta ir para a bebida, para as compras, para o sexo, para a taça de vinho. Não adianta. Isso é ilusão. O que você precisa é se aproximar daquele que te ama, o único que pode te confortar e te restaurar. Talvez você tenha muitas perguntas sem respostas. Talvez você esteja acabada porque você perdeu o teu filho, a tua filha que você ama tanto. Arrancaram a coisa mais preciosa da sua vida. A palavra do Senhor sempre tem o consolo e a promessa da volta de Jesus. Deus ama você. Deus quer que você descanse essa noite. Talvez eu esteja falando para alguém que está aí há muito tempo sem conseguir dormir, sono leve demais, acorda e não consegue dormir, quando dorme tem pesadelos, dorme e tem medo. Tem gente que passa horas rolando da cama de um lado para o outro. Você não precisa viver assim. Você precisa clamar, clamar a Deus porque Ele ouve. E nos momentos mais difíceis é quando Ele está mais perto. Ele quer fazer morada no seu coração. Você quer que Ele atue na sua vida? Então escreva, Senhor, me ajuda. Escreva mil vezes aqui. Fale mil vezes. Às vezes, é a oração mais profunda que você vai fazer na sua vida. Senhor, me ajuda. Essa oração da noite é um presente de Deus para você. Eu quero orar com você. Quero orar pela tua vida. Mas eu te pergunto, antes de orarmos, você compartilhou essa mensagem com outras pessoas? Você vai deixar de levar esperança às pessoas? Olha, o nosso desafio nessa semana, você sabe, é clicar ali embaixo, compartilhar e compartilhar com três grupos do WhatsApp. Três grupos. Pode ser o grupo da igreja, pode ser o grupo do trabalho, da família, pode alterar os grupos, né, que você já enviou ontem. Mais três. E o Espírito Santo vai te conduzir nessa ação. E eu quero orar por você que está compartilhando, porque Deus tem uma bênção especial para aqueles que pregam o Evangelho juntos. E nós estamos aqui como um exército. Não somos melhores que ninguém. Mas queremos ver Jesus voltar. Amém? Querido, obrigado pela sua participação e vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos e abandonados. Obrigado, Pai, porque quando a nossa dor não encontra eco em nenhum coração da terra, o Senhor olha para cada um de nós e nos faz reviver. estamos exaustos, Senhor, cansados dessa vida. Temos tantas dores que talvez três horas de reclamação não seriam suficientes. é claro que temos coisas para agradecer, mas, Pai, é tão difícil para nós focar nas coisas boas quando as coisas ruins são tão destruidoras. Pai, o Senhor pode renovar as nossas forças. O Senhor pode nos ajudar a não desistirmos. Por isso escrevemos e clamamos para que o Senhor nos ajude. Então, o Senhor livra-nos de todas as tribulações. Cuida de cada pessoa aqui. Olha os pedidos de oração, Senhor. Por favor, mostra o teu poder. Mostra que o Senhor é o Deus dos deuses. Mostra, Pai, que vale a pena confiar em ti. Por isso, responda cada pedido de oração nos comentários. São clamores, são pessoas reais. Por favor, Senhor, estão espalhadas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. e há muitas pessoas orando e intercedendo. Ó Pai, Pai das luzes, salve-nos. Salve-nos. E por favor, olha para essa pessoa que prega o Evangelho aqui, que compartilha, que deixa o like. Pode ser uma coisa assim, aparentemente tão humana. Mas o Senhor sabe, eu sei, que é um caminho de salvação para milhares de pessoas. Por isso, Pai, qualquer pessoa, qualquer pessoa que compartilhar esse vídeo, Pai das luzes, Pai das luzes, derrama uma benção única e especial na vida dela. Porque ela é uma pregadora, um pregador do Evangelho. Por isso, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, derrama a tua unção. Pai, nós também intercedemos pelos nossos queridos, nossos filhos, nossos pais, muitos já idosos. Nós oramos pelos nossos netos, sobrinhos, pela nossa família, pelo nosso cônjuge. Tenha piedade de nós, Senhor. Fica ao nosso lado. Cuida de nós, Pai. E amanhã nos dê um dia feliz. Nos dê um dia na tua companhia. Nos ajude, Senhor, a estarmos contigo todo o tempo, o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. se você quiser receber minhas meditações escritas, que eu mando todos os dias para os membros do canal, eu vou colocar o card aqui de um videozinho curto, bem curto. Está escrito assim, seja membro. Você clique ali, veja o processo, torne-se membro aqui do canal e você vai receber vários benefícios. Então, se você tem o desejo de receber as minhas meditações que eu brinco que são secretas, clique no card que vai aparecer daqui a pouquinho e eu quero te encontrar às 15 para as 6 da manhã aqui mesmo no YouTube Ivan Saraiva 7 às 15 para as 6 da manhã no Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá.